vai três dois um e já pula na água meu deus pula pulei fala moleques bonecas beleza rezende viu aqui fala galera quem fala é o peck boas pessoal sou o sercasio fala o like salve seres humanos aqui quem fala é o educoff beleza galera começou então a partida a gente está em um mapa chamado tnt wars que é um mapa muito da hora que foi lançado recentemente vários youtubers gringos já gravaram vídeos desse mapa e ele é simplesmente incrível ele é sensacional tipo de sério mesmo o que é o objetivo seguinte depois dessa paredona de stone brick gigante do outro lado tem outros quatro participantes gravando junto com a gente que vocês viram no começo do episódio que é o casio o rezende e os caras do amenic ou seja o nosso objetivo é fazer canhões de tnt aqui na nossa base para atacar a base do outro time beleza então a gente tem que fazer qualquer canhão de tnt que a gente conseguir com os recursos que a gente tem aqui fazer canhões de tnt explodir esse stone brick essa parede gigante de tijolos e depois matar todo mundo cada pessoa tem duas vidas mas ok e não pode de hipótese alguma fazer muros ok fazer muros de defesa e tudo mais é não pode também fazer pontes para ir para outro lado time e também tem que tomar cuidado que o mapa não é muito grande tem mais ou menos três ou quatro blocos de tamanho então é meio complicado as únicas coisas que a gente vai ter mesmo para se defender das tnts é esse muro aqui de lava que não é muito bom ok então vamos ver se vai dar certo isso vai ser muito da hora agora também galera fazer esse vídeo chegar aos 7 mil likes será que a gente consegue bora lá então bora 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 beleza galera começou aqui a partir então bora a gente acertou nosso spell point uma regra que eu esqueci de falar galera que pelo fato desse mapa ter água a gente poder usar água para fazer os canhões no caso teria aquela água voando tipo caindo infinitamente até o void do mapa lá no final então se a pessoa cair do mapa a ponto de parar nessa água lá na metade do percurso ela tá fora ela morreu entendeu então então isso aí é uma regra que a gente tem que adicionar beleza e cafeinado bora fazer um negócio aqui oi que fazer um negócio que o nosso canhão que caiu o toque onde é que eu tô você tá aqui que vai para mim eu vou fazer calma não esse cara eu não vou fazer um canhão bazuca vai ser o canhão mais forte do mundo não falando já não quer o canhão jogando mais então já podem provar e já podem saber como que é o canhão né é o canhão melhor do mundo todo mundo sabe isso aqui a água colocar aqui então eu vou fechar esse negócio aqui ok eu tinha que ter água você vai querer fazer uma zona não pega de novo aí estamos usando o cara lá fora vai ser melhor que não tem água também já deve ser não tem água isso aí já tinha que se dede que eu fiquei com a gente depois de que tinha água ó tamo zoando de novo aí você conseguiu seu canhão embaixo do meu celular aí que tá mais porque porque quem tá abaixo tá acima entendeu se eu nem vou explodir esse canhão seu não 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 vai que mais eu vou ser se você explodir meu canhão meu filho meu tio nossa vai ser mancada meu tio meu filho nossa vai ser mancada como assim que que é isso ó beleza meu canhão tá pronto o meu canhão já tá pronto pra lançar eu vou lançar ele mais ou menos com essa força aqui porque eu não preciso necessariamente na verdade eu vou tirar e vou botar só esse aqui acho que só esse aqui de força vocês estão prontos estão prontos eu esqueci o meu eu esqueci o meu tá tá pega esses dois aqui beleza aí ó vocês estão prontos então pra acionar vamos acionar todo mundo junto tô pronto não peraí peraí tô quase pronto deixa uma olhada ó mas vamos acionar todo mundo junto pra dar aquele bom aquele bom gigante assim nossa vai ser muito bom isso aqui beleza ó vou pular no meu ó eu pulo do meu mic aqui ó ó ó você viu meu canhão que é bom? Nossa tu viu isso? acionaram um deles meu deus mic vamos deu muito certo não hein vocês estão prontos eu faço colocar redstone acionei o meu acionei o meu acionei o meu não era tão bom não esperei não já explodi um pedaço eita o i caiu de um lugar meio alto coitado já morreu pega o atrão meu vai bora vou tirar o meu também não coloquei o botão eu coloquei o botão não nossa jv hummm ai quase que explodiu tem que ser mais alto o meu eu fiz na altura normal talvez eu vou ter que fazer mais alto mas é bom porque quando a gente quebrar eu vou conseguir tacar eita estão explodindo do outro lado galera olha olha prepara pra ver o canhão mais forte do universo pera ai só vou colocar redstone coisa aqui eu vou fazer um um de força eu tenho medo de cair ali é agora peck é agora pera ai 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 que já abriu um buraco pro meu ó galera aqui na beirada desculpa é minha é foi que eu taquei muita força meio baixa no canhão tipo foi o meu mesmo desculpem mas beleza bora bora já tem um buraquinho eu não eles vão tacar o deles não vai dar conta não agora é minha vez eu ainda to fazendo o meu aqui mas não se preocupem nossa é o meu é o meu é o meu passou do lado ai bateu na trave não nossa nossa meu canhão melhor do mundo hum eu fiz uma cagada aqui vou fazer outro canhão você tem um balde d'água ai ui tenho não eu pego tem um balde não eu pego não eu pego eu coloquei no lugar errado de novo de novo peck de novo peck bora ai to tacando o deles nossa nossa o deles voando aqui uia que épico pessoal caramba ta muito da hora a gente vai ganhar outro canhão tomei o tenso tomei o tenso tomei se eu explodi aqui já era deixa eu limpar meu meu negócio aqui eita meu botão foi pro ar ok deixa eu ver os dois botões beleza ok vamo ver acionei de novo peck acionei de novo peck explodi nossa explodi uma parte da base explodi o canhão deles explodi o canhão deles nossa tem um lado que ta todo quebrado acho que é o lado do rezende se não me engano o rezende ali na frente eu quero ta entendendo a base deles agora aprende ó vai 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 é agora vai mike posicionar peck é agora acelera ai produção nossa eu explodi lá o tnt do rezende o canhão ele nem percebeu agora que ele deu uma coisa errada explodiram em mim aqui o canhão quase ah de novo não eu sempre cometo esse erro com a água nossa explodiram o canhão embaixo do meu canhão aqui vou fazer outro canhão aqui do lado vou puxar outro canhão aqui do lado nossa explodiram a sua base cafeinado explodiram aqui embaixo vixi eu to errando a água aqui eu to louco beleza aqui eu acho que eu preciso de uma força um pouco mais fraca eu também na verdade não tanta força tem que acertar o timing sim tem que acertar o timing e tal é bem complicadinho agora agora acertei o timing agora acertei o timing nossa 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 boa bora ver nossa pequeno rezende ui é na trave na trave caraca quase nossa faz outro canhão do outro lado agora esses lados aqui ta muito nossa Mike você ta tipo muito trabalhando nisso né sim pra esse canhão aqui da frente que é de quem é do cafeinado? é do cafeinado posso quebrar ele do cafeinado? humm não ta querendo mandar em você quem que mandou no seu coração? sei no meu irmão vocês sabem o canhão que eu vou fazer agora uia nossa deus funcionando olha o rezende querendo fazer uma outra torre vou pegar ele ai errei nossa mas explodiu uma ali caraca tem um cara fazendo uma torre quem que é? peck saca só o canhão que eu vou fazer agora olha aqui cê é louco Mike? olha aqui o tamanho nele nossa eu posso te ajudar? consegue não será? oi? mas vamos tentar a reditão não alcança a gente faz dois botão peck tem que me ajudar é tem que ver se a reditão não alcança tem que ser dois botão faz dois botão eu vou usar o seu antigo posso? se me permite? pode você me da a vara? pode ah não deu certo eita deu fim acionei ah não deu não peraí quem me ajuda a operar esse canhão gigante aqui é o maior que eu já feito no mundo no mundo? eu quero operar eu ajudo eu ajudo eu posso operar com você? preciso muito do TNT galera eu tenho bastante Mike acho que eu tenho sim eu acho que meu deus você tem muito colado Mike não não é assim mesmo eu preciso de água eu tenho droga JV você tomou minha água JV? ó eu tô indo embora aí falou falou nossa eu fui pro ai eu sou muito burro nossa dois corações Mike você não vai fazer um canhão desse Mike vou fazer um canhão desse mas eu preciso de ajuda Mike você é louco apesar de repetidor eu acho eu subi no negócio do JV achando que era o canhão do JV que você tava mencionando não é esse mesmo peraí qual que eu mais ou menos aqui será? Mike você tem certeza que você vai lançar esse canhão Mike eu tenho que fazer isso acho que não vai dar certo não hein tem que fazer isso peraí 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 o sinal de redstone vai ficar meio fraco Mike tem que ser duas pessoas acionando tem que ser dois botões vai vou colocar um aqui e outro aqui eu acho que precisei um um pra trás vai Mike to pronto peraí peraí quem vai acionando essa ai? acione de baixo ou de cima? 3 2 1 e vai vai Mike acionou 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 o sinal que a gente tem aqui eita não é espiritual é como a estrela da morte né? você atira de novo sim sim nossa deixa eu ver se tem algum buraco aqui alguma coisa beleza não tem nada ah não você tem que ligar aqui só ligar ali em cima ai ó eu acho que agora só tem que recarregar de novo bora recarregar? bora 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 recarregar aqui em baixo caraca eu acho que só um botão da não? deixa eu pensar acho que só um dá eu acho que mais um ficou sem coisar eu não entendi por que Mike qualquer coisa eu aciono daqui também não entendi não vai peraí deixa eu colocar essa parte do meio aqui bora colocar aqui no meio também pra evitar problema ok eu acho que no geral ta pronto então vai aciona esse lado de cá beleza 3 2 1 e vai nossa acionou tudo agora foi meu deus corre 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 nossa eita foi bom foi bom acionou ali na frente deles ali ó destruiu ali a frente mas eu não vi voa nossa que bizarro não sei se foi porque eu mas voa foi só pra mim que tipo ficou meio que estático só um botão da só um botão da acho que não precisa de dois não eu to acionando o de cima peraí peraí só um da atv atv pek ele tem o meu olha em cima pek olha em cima peraí peraí nossa jv vai 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 3 2 1 e vai vai que o Fernando vai que o Fernando acionou um quebrei o que ele acionou uia boa nossa ai caiu na água deles a água deles não vai destruir porque tem água entendeu não deixa vai continuar eles estão em outro lugar tentando fazer um canhão merda eles acabaram de acionar um canhão eles estão lá em cima sim bora subir mais bora subir mais a gente tem que subir mais Mike esse canhão que você fez o gigante ele ajudou mas agora não é muito bem útil agora ele não precisa ir mais não não gastando tempo com ele não sim o cafe nao ta gastando sim o cafe nao ta gastando bora subir mais ali sim eles estão lá em cima bora pegar eles Mike já sei faz uma versão desse gigante que você fez mas lá em cima é Mike vai ser perfeito talvez vocês tem que me ajudar é muito difícil fazer ele bora bora cafe nao acionei nossa é muito forte nossa é um bizão é agora olha o tamanho do Mike será que essa altura ta boa eu acho que ta é a altura mas não tem que ser um pouco mais alto porque é a altura deles olha só jv cuidado pra não passar os elementos do mapa em bora fazer onde jv ta bora fazer onde jv ta mas jv passou os elementos do mapa desde o outro lado aqui da terra meu território meu território bora fazer um super canhão que eu estrenenho aqui mas pera ele ta fora dos limites do mapa ta não ta não falta dois blocos pra ai ó realmente faltam alguns blocos beleza então a gente ta dentro dos padrões ok beleza Mike ta eu vou ter que fazer duas camadas não é? sim é só duas de água mas a gente vai ter que subir aqui depois então eu já vou subindo aqui ó pera ai ó jv pera ai eu vou subir aqui ó vai colocando que eu vou subindo os caras também ta fazendo um gigante lá ó nossa verdade caraca a gente tem que ser rápido vai jv dá licença ai só pra eu ir colocando aqui beleza boa boa pera eu vou colocando o bloco aqui cuidado pra não morrer hein qual é desse lado aqui não onde eu to fazendo aqui ó quebra essa parte aqui ó aonde aqui assim ó mas aqui ó a gente já fez Mike aqui ó tem que você ir mais na frente não não mas ta bom assim a gente fez vai quebrar? não mas a minha criação mais pra trás mais pra trás minha criação com logo aqui já fica certo ó vai ser o maior canhão do mundo cara mas a gente vai precisar tipo de duas pessoas personais de canhão sim duas pessoas num botão e duas pessoas em cima ai não não coloca no botão não você é louco bota no final senão a gente vai cair lá no infinito beleza ó agora a gente tem que colocar outra parte que é stone slab onde a gente coloca Mike só vou colocar duas só duas de stone slab é porque é agora não tem necessidade mais né não tem necessidade de colocar mais do que isso sim nossa esse aqui vai fazer um rombo não isso aqui ó a gente já precisava de nós quatro pra acionar isso aqui falando sério mesmo sim Mike eu vou colocar a redstone lá no topo beleza já ta vai ser três cafeinado não é só dois é só dois já tinha quebra JV3 ah mal mal corretinho os cara vai se explodir aqui justo aí se explodir aqui é nosso fim sim é nosso fim tem que ver quem vai nossa eles tão fazendo um monte ali galera ta tensa tipo agora parou a cnts é momento construção sim vai JV3 vou colocar aqui embaixo vai cafeinado vai cafeinado vou colocar na cnt vai colocando já vai carregando meu deus é agora é agora vai peck vai peck eu to colocando to colocando aqui também quase que eu caia ali perai coloquei no lugar errado colocou o botão perai perai olha a água aqui escorrendo tem a parte que tem a água tem a parte que tem a água ai 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 tudo de boa beleza ta tudo com a água beleza os botões agora a parte dos botões tem dois no canto e um no meio dois no canto e um no meio tá vou colocar um no meio coloquei um no canto aqui já vai vai perai 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 pra acionar aguenta ai perai tem que tirar esse lado aqui esse lado não vai funcionar cuidado com as beiradas hein a gente talvez tenha feito o botão ou ele acione e volta tu não vai morrer não já sei pra onde a gente pode pular pula no ganhão de baixo aqui ó na água aqui embaixo vai 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 perai eu vou funcionar esse lado esse canto aqui eu vou funcionar no meio eu eu tu vai 3 vai 3 2 1 e já pula na água meu deus pula peck pula pulei 3 só essa caralho tenho uma agente eu só todo por google não eu tô bater com a eu tô em 1 1 c p a gente fez no depois calculou muito bem, vocês querem soltar outra rodada? Mais uma vez, mais uma vez Bom galera, o vídeo vai ficando por aqui mesmo, ok? Daqui a alguns dias a gente vai colocar a segunda parte desse vídeo que ficou mais épica ainda, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostarem cliquem em joinha favorita aqui embaixo, beleza? Também acesse o canal dos outros participantes e da visão do Rezende também que vai estar aqui na descrição do vídeo e até o próximo vídeo galera Falou!